Um clássico da prova do Enem, onde é ler, interpretar e marcar. Questão 139 da prova do Enem de 2014, versão amarela. E olha só. Para comemorar o aniversário de uma cidade, um artista projetou uma escultura transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Ela é formada por três partes de mesma altura. Duas são troncos de cone iguais e outra um cilindro. A figura é a vista frontal dessa escultura. Beleza. No topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água para dentro dela com vazão constante. O gráfico que expressa a altura da água na escultura em função do tempo ter decorrido é... Como que eu resolvo isso, galera? É o seguinte. A água vai entrar aqui com vazão constante. Eu quero saber qual gráfico que expressa a altura dessa água em função do tempo. Daqui até aqui, a altura vai acelerando porque foi afunilando. Daqui até aqui vai ser constante. E daqui para cima vai decaindo a velocidade da altura porque vai alargando. Qual que é? Acelera, constante, decai. Acelera, constante, decai. Só tem isso na alternativa letra D de dado. A Diego e a letra B? A que não foi constante, por isso que não pode ser letra B. Então, a letra D de dado. E caso queira aprender a matemática do Enem, tem dificuldade de matemática, precisa de material e professor te auxiliando, manda uma mensagem para mim. Link aqui na descrição do perfil. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL